Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, e é o seguinte, a gente tá continuando exatamente de onde a gente tinha parado, tá? A gente desceu ali, ó, o creche tá lá em cima, mano. A gente desceu aqui... Ah, o Miller tá falando com a gente. A Ana sumiu do mapa. Eita, mano. Caraca, hein, véi. Ela foi capturada, mano. Foi bem na ilhota ali também, né, uma ilha em cima ali. Legal, gente, vai lá. Pelo que parece, eles pegaram a Ana. Mas antes, vamos dar uma... Vamos dar uma caçada de algumas coisas aqui, né? Encher aqui essa... Ah, tá no máximo já. Legal, ó, a gente continuando exatamente de onde a gente tinha parado. A gente conseguiu encontrar o creche lá, ele tá lá em cima. A gente desceu o rapel aqui, o negócio aqui, né? Acho que é isso mesmo. E agora a gente vai cair fora pra ver o que que pega. Belezinha? E lá vamos nós, né? Vamos só tomar cuidado aqui pra gente não... Não fazer cagada aqui, porque... Eu, ultimamente, tô caindo pra caramba, véi. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu odeio esses bichos, véi. Odeio. Vamos só tomar cuidado aqui pra gente não... Nossa, eu tô usando muito recurso pra falar a verdade, né? A gente tá gastando uma quantidade... Grande de recurso. Mas a gente também vai falar a verdade. Não tá tendo muito o que fazer, não, né, mano? Tamo meio que sem saída aqui, tá ligado? Tá, aqui a gente já sai ali pra fora. Vamos ver do outro lado ali. Na escadaria, provavelmente... A gente vai ter acesso a... A parte de baixo, além da escadaria. Vai fora, Lazarenco. Tinha até uma cama pra dormir aqui, véi. E aqui tá cheio de monstrengo, né, mano? Meu Deus. Os recursos, pelo jeito, vai... Pro belelé, ó. Tá. Belezinha, não tem nada. Acho que a gente pode cair fora. Caraca, olha os ratos, véi. Doideira. Fica esperto aqui que a parada não tá no nosso favor, não, hein, mano? Cê é louco. Tá, como é que tá aqui de munição? Vamos usar a arma de... De pressão aqui. E vamos tomar cuidado e vamos atrás da... Da Ana, tá, galera? O problema é que agora nessa... Nessa tempestade aqui, mano, o negócio tá... Tá meio hostil aqui, tá? Vamos tomar cuidado. Deixa eu ver onde que a gente tá aqui. Legal. Acho que dá pra continuar por aqui. Que a gente pega o barco do outro lado ali. Dentro ali, ó, tem bastante... Tem bastante recurso... Acho que é bastante... Como é que fala? Bastante recurso pra criação de... De item. Acho que eu vou dar uma explorada lá primeiro. Vamos aproveitar pra limpar eles aqui. Que aqui dentro tem muito cogumelo, velho. Pra criação de item. Nossa, mano. É difícil acertar na cabeça desses bichos, né, velho? Eles vêm... Todo torto, rasgando. Beleza. Colocar uma máscara aqui. E aqui tá cheio de cogumelo, velho. É muito bom. Vamos aproveitar essa... Essa oportunidade pra gente pegar... Pegar recurso. Que merda é aquela ali, velho? Credo, mano. Esse pôr... Ele tava mega radioativo aqui. Tá, beleza. Aqui a gente pode sair, mas vamos explorar aqui primeiro. Eita, porra. Vamos tentar não bater nessas paradas. Ah, dá pra pegar, mano. Que top. Cara, tem muita coisa aqui, hein, galera. Muito bom, mano. Nova anotação. Bilhete desbotado. Eles crescem mesmo a velocidade absurda. Acabei de identificar dois delinhados de recém-nascidos que marcamos ano passado. E eles já são adolescentes. É incrível. Tá, legal. Olha o tanto, velho. Que bom, mano. Se a gente não tivesse vindo aqui, a gente nem ia ter acesso a esse tanto de recurso. Tomar cuidado aqui. Eu não queria que eles explodissem. Porque aí dava pra gente pegar, tá ligado? Quando eles explodem, já era. A gente perde. Ó, aqui dá pra abrir e ter acesso superior. Provavelmente essa porta aqui vai ser a porta que... Tá trancada do outro lado, né? Ó lá. Legal. Vamos... Vamos descer aqui também. Porque tem lá na frente... Tem mais cogumelo desses aí pra gente pegar. Nossa, que firmeza, velho. Tão pegando bastante cogumelo. Vocês viram que, mano, durante a nossa jornada dos recursos tá difícil, né, velho? Não tá fácil, não, mano. Tá meio complicado a parada aqui. A gente tá pegando bastante coisa. Olha que da hora. Tá, deixa eu ver se a gente tem acesso. Isso, ó. O outro lado aqui, ó. Que a gente vai... Será que dá pra atravessar do outro lado aqui? Ah, belezinha. É, por aqui já não tem jeito mais também, não. Enfim, vamos voltar. Vamos subir a escada ali. Vamos ver o que que... O que que dá pra fazer. Eu acho que essa escada aqui vai nos dar acesso àquela outra porta lá embaixo. Que a gente tem acesso à outra escadaria também, né? Ou não, né? Ou não, né? Qual que tá de cá? Ah, essa aqui deve ser aquela parte de baixo que a gente tava. Aí é, mano. Nossa, ele já machucou, mano. Caldo uma altura maior, nada a ver. Tá, vamos lá. Legal, acho que aqui não tem mais cogumelo não, né? Na hora que a gente tava avançando, eu não... Acho que não tinha, não. Enfim, vamos vazar, né, galera? Acho que deu pra... A gente fez um loot muito top. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou aproveitar a viagem daqui. E a gente vai subir lá e vamos... Já vamos criar munição, criar as coisas. Dar uma limpada nessas armas. Aproveitar todas as paradas que a gente tem. Que aí a gente desce lá, certo? De onde a gente estava mesmo. Desceu lá. Aí a gente... A gente continua na busca da Ana. Que a gente já achou o Cris, né? Belezinha. Legal. Tirar a máscara aqui, né? Desativar essa música aqui, porque ela me deu direitos autorais. Difícil, né? Beleza, vamos lá. Deixa eu ver, ó. Vamos criar mais uma. É, seringa, né? Tem que criar pra caramba, né? Porque a gente tava com pouca seringa. Hum, legal. Como é que tá as armas aqui? Pior que a gente vai ter que dar um jeito de limpar, né, mano? É, se bem que elas não tão muito sujas, não. Tá legal. Vamos fazer o seguinte agora, ó. A gente vai colar aqui. Vai dar uma dormida. Entendeu? E sair de manhãzinha. A gente saiu de manhãzinha. Já vai tá bem tranquilo. A gente vai ficar mais de boa na questão de mudança de horário, tá ligado? Não pega esses bichos aí de noite. Esse rio aí também de noite, meu Deus. Nossa, é um trem de doido, meu filho. Isso. Não, esse dia, vamos falar uma verdade, hein. Esse jogo de dia é bonito demais. Beleza, gás. Bora lá. Agora a gente vai atrás da Ana. Vamos sair fora. A gente já tá praticamente preparado aqui pra parada já, né. Tem um barquinho aqui já. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, tem mais outro barquinho aqui. Será que a gente consegue ir até lá, hein, mano? Não sei, hein. Vamos ver. Se a gente consegue ir lá. Eu já falei pra vocês que eu odeio pegar atalho pela água nesse jogo aqui, né. Nossa. É horrível, mano. Esses bichos não param de acertar a gente. Olha lá, ó. A gente toma dano de graça na água. Vamos continuar. Vamos continuar. E vamos até onde der. Independente de tudo, a gente... Sei lá, talvez... Para lá na ilha que a Ana tá. Olha a carlinha. Vocês vêm e encheu o saco aqui. Ai, o monstroengo tá ali, né, véi. Olha que saco. Por isso que eu odeio, mano. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá, legal. Ó, a gente pode continuar por terra aqui mesmo. Pra sair desse... Desse sinhaca chata pra caramba. Não perder tanto recurso. E aí a gente... E aí a gente pega um barco lá na frente. Tem um barco lá na frente. A gente só atravessa a ilha bem perto. Eita, não era pra usar a vida, véi. Vacilei. Mas tá bom. Se ele usou é porque... Porque precisava. Ixi, mano. Brinca não, véi. Tá, belezinha. Aqui não tem nada, né. A gente tinha pegado aqui a... O loot daqui de dentro já. Bora que a gente tá chegando, mano. Ó o barquinho ali. Como é que tá aqui? Esse barquinho aqui é aquele que tava bugado? Que não tinha como a gente pegar? Olha que raiva, mano. É o bugado, tá ligado? Ah, eu acho que eu... Acho que eu consegui desbugar o negócio aqui. Sacanagem comigo, né. Ah, aqui não dá pra gente continuar, hein, mano. Tá. Pelo menos dá pra gente atravessar. Se a gente atravessar, a gente tem acesso a outros barcos. Vamos atravessar. Eu podia atravessar sem barco também, né. Mas tá bom. Bora. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. É, basicamente isso aí. Aqui tá uma ilhota aqui, ó. Tá muito pertinho. E o bichão tá aqui, né. O problema é esse. Será que de longe a gente consegue matar aquele outro bicho lá? Aqui de barco, ali vai ser tenso, hein. Deixa eu ver. Eita, mano. Ele tá vindo. Lascou. Ai, meu Deus. Esse bicho arranca muito, velho. Olha aí. Cadê ele, mano? Matamos ele. Ô, bugou. Tá, beleza. Vamos aproveitar essa bugada dele aí. Vamos pegar o barco ali, então. Aí a gente faz o caminho de volta. Chega ali na Ana. O barco tá aqui do lado. Ué, tá falando que tem um barco aqui em frente. Ai, tá ali do lado. Vamos lá. Mano, tomara que aquele bicho não tá lá, velho. Se tiver, vai ser foda, hein. A gente vai conseguir trocar com ele lá, não, mano. Ixi, olha aí, mano. Nossa, esse bicho é muito chato, velho. Meu Deus do céu, cara. Junta que o carinha é muito... É rápido, né, mano? Rápido demais o cara. Lentidão absurda. Vamos lá, mano. Tem que chegar lá. Olha aí. Saco. Ah, mano. Olha o bichão lá. Aí é... Dois, mano. Tá me zoando, né, velho? Aí é relaxo. Aí é relaxo. Ai, caralho. Vou morrer. Que esses bichos aqui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tá, a gente veio aqui pra quê, mano? Pra pegar o quê, meu filho? Só um diário. Tá, que sacanagem, né? O outro ele tá tentando me... Filho da mãe. Tá, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos fazer uns recursos aqui. Nossa, não tem, velho. Ah, sacanagem, velho. Tá, beleza. Vamos ficar do jeito que tá mesmo? E a gente faz o seguinte. A gente vai agora... Pro objetivo lá embaixo, né? Olha, o bicho tá me acertando aqui de novo. Meu Deus do céu, isso é muito chato, velho. Tá, pelo jeito que não tem nada, mãe, né? Pegamos tudo já, né? Vamos sair fora daqui. Perder tempo aqui, não. Nossa. Cair onde não deveria, né, pai? Vou morrer desse jeito aqui. Mano, olha a lentidão. Mano, isso aqui me mata de raiva, velho. A lentidão pra gente virar um barco. Você não tá entendendo. Meu Deus. Tá, beleza. Vamos sair fora. Nossa vida já não tá boa. Ó, seguinte. É, a gente vai ter que pegar outro barco, né? Não tem jeito. Vamos pegar outro barco ali e vamos lá pro objetivo. Embaixo ali. A gente encontra a Ana. Tem um barco aqui, ó. Esses bichos parecem barata, velho. O bicho nasce toda hora, do nada. Vamos lá pro fundo do rio. Tá navegando esse episódio, hein, velho. Eu vou pelo rio aqui mesmo agora, porque... Pela terra tem acesso que a gente não vai conseguir ter. Como que tá aqui? É isso aí, ó. Apesar de que... Deixa eu ver. É, vamos ali na pontinha da... Da... Da base ali, que a gente já vai conseguir. Eu não vou nem perder tempo nesse rio aqui, não, velho. É horrível. Pelo rio. Ó o bichão lá. Ah não, aqui é o menor, né? Vamos tá aqui. Beleza. Ai, meu filho. Sai fora, meu filho. Ai, meu Deus. Nossa. Bora, que não é que é quase. Ixi, o bichão tá ali, velho. Vamos tá aqui. Tá aqui. Vamos atravessar. Ai, o bichão tá vindo, mano. Ai, meu Deus. Que droga. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Tô saindo daqui. Deixa eu sair daqui, parça. Arma aí, parça. Ah, vamos dormir ali pra gente recuperar a vida. Ah, é. Meu Deus do céu. Eu morri, mano. Nossa. Mano, esses bichos é muito chato, cara. É muito... Mano, eles atrasam a nós o jogo inteiro, velho. Tá me sacaneando mesmo. Não é possível, velho. Onde que eu tô aqui? Sério que eu tô aqui, mano? Nossa. Que eu tô aqui com a vida baixa ainda. Pra variar. Ai, meu Deus do céu. Ah, legal. Vambora. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui. A gente tá... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, aqui dá pra gente atravessar. Então, vamos aproveitar essa travessia aqui. A terra. A gente vai pegar aqui. Bora Aí lá na ponta a gente atravessa Beleza, chegamos aqui na ponta A gente pode atravessar Nossa, fala a verdade, ir pelo rio nesse jogo É uma carniça, né, velho Meu Deus, é horrível, cara É horrível Tá, tem um barco aqui na nossa frente Acho que vai dar pra gente Só que, né, aquilo também, né Meus recursos estão um lixo Uma travessão, mano, né Pelo amor Como é que tá aqui Beleza, vamos chegar A gente tava lá do lado, mas eu queria explorar Aquela outra ilha lá pra ver se a gente Pegava esse Essa parada Misteriosa aí, tá ligado Bora Olha isso O cara não anda, velho Jesus amado Nossa, tá cheio desses bichos aqui, hein Bora Bora Bora, senão a gente morre Não, 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 não Chegando ali em cima a gente já dorme de novo, né? Que olha a vida O caos que tá horrível Deixa eu ver uma coisa Tá, do outro lado mesmo Desce aqui e depois vira do outro lado Ai meu filho, vamos dormir, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos dormir Cara, que horror, véi Nossa, que jogabilidade travada nesse rio, mano Tá, belezinha Recuperamos vida Como é que tá aqui? Provavelmente não vai dar pra criar muita coisa, não, né? Vai Entra aí de novo Dezesseis Uhum Tá Não tem muito o que fazer, né? Belezinha Vambora daqui Terceira vez já que não é fácil por aqui Tem jeito, aí tem que ser, mano Ó Onde a gente tá Legal, a gente vai vir pelado Vem nas costas Nas costas aqui, ó Falta um cofre aqui, mano Tá Tá E aí, como é que tá isso aqui? Exatamente 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 Ele que nós tem que ir Exatamente 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 Tá, vai ter que ser por aqui mesmo Começar a descer bala nesses bichos, né Porque tá abarrotado deles aqui, né Parece, né Vamos dar um Um possível durante o combate Vai ter treta aqui Já era Morreu dormindo, meu irmão Tá, boa Tá, boa Aí, chate aí Ah, mano Artyom Eita, mano Belezinha, né, guys Uma nova localização A gente tá na Subterrâneo da parada aqui, né Vamos salvar o game aqui E no próximo episódio a gente continua, tá A gente conseguiu encontrar a Ana Conseguiu pegar aquele item lá naquela ilhota lá também E agora acho que tá começando a ficar mais interessante, hein, mano Aquela parte externa lá da Da exploração A gente tem que ficar indo pra um lado Tem que ficar indo pro outro Aqui a gente já começa a ver umas paradas mais misteriosas Um negócio mais da hora Enfim, jovens Tamo junto Até o próximo episódio Se curtiu Likezão aqui embaixo Pra fortalecer a divulgação do canal, beleza? Se você ainda não é inscrito Quer ficar por dentro de todos os vídeos, né Quer ficar antenado de tudo que eu posto aqui É só se inscrever E principalmente ativar o sininho Pra não perder nada, beleza? Então é isso Até o próximo episódio Valeu Falou Falou Falou